Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é Sua vida e nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que meu pé Que me tira dessa cova e me leva até o céu Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou Já vivi tantos feridos, mas Tua voz me acalmou Aleluia! E amar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo, ó, altíssimo E não há ferro, ó, nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença, nem culpas Que fiquem diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele dito do que ouve Pois Tua palavra E a palavra é pura É pura És culpa É pura 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 Ó, 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 ó Que é pura Te louvarei Pois meu fôlego é sua vida Pois meu fôlego E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz E é mais doce do que o pé Que me tira dessa tua E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vendo o forte que passou Já vi tantos feridos Mas Tua voz me apalou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo há altíssimo Não há ferroio Nem contas E se fechem diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Nem culpas Nem culpas Nem culpas E a tempestade Se acalma Não há doenças Não há doenças Não há doenças Não há doenças Nem culpas Não há doenças E vem parando o Seu caminho Tudo aquilo que está te parando Na trajetória Venha 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 ser jogado por terra Venha ser jogado por terra hoje Não há nada contra o Seu Deus Não há nada maior do que o Seu Deus Receba essa palavra Hoje Não há ferrolhos Não há portas fechadas Não há portas fechadas Não há mar furioso Não há nada maior do que o Seu Deus Não há nada maior do que o Seu Deus Ele entrou hoje aqui para trazer vida Ele entrou hoje aqui para trazer restauração Ele entrou aqui hoje para trazer de volta o que estava perdido Oh, a doença está aqui Vem tudo para o que é que Fiquei de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Desculpa-te, neitei Aplauda o Senhor nessa noite